Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do quiz. É isso aí, repete na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Então, se você está desesperado com matemática, se você não sabe nem por onde começar a estudar matemática para o concurso da PM São Paulo, vem comigo, vamos juntos até o fim. Então, a correção do quiz é de um assunto muito cobrado nas provas da UNESP, que é o assunto razão e proporção. Quer um tema certeiro na tua prova? É esse aí. Com certeza, esse ano, já sabemos, vai ter um novo concurso pra soldado e esse assunto vai estar lá na tua prova. Então, cara, sempre vamos falar disso nas nossas aulas, no quiz. Vai ser um assunto muito rotineiro, porque na tua prova você não pode errar esse tipo de questão. Beleza? Vamos lá? Correção do quiz, razão e proporção, PM São Paulo. Simbora! Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vá lá no meu Instagram, pra gente bater um papinho. E está aqui, pessoal. Vamos lá. Correção do quiz. Estou ali no cantinho, não estou atrapalhando ninguém. Vamos lá. Cabeça de gelo e simbora. No mês de dezembro, trabalharam em uma loja 36 funcionários. Tudo lindo. Sendo alguns efetivos e outros temporários. Legal. Sabendo que a razão, olha a palavrinha mágica, entre o número de funcionários temporários e o número de efetivos é dois céticos, então o número de funcionários temporários é a morezinha. Método MPP. Olha aí, pessoal. Já pode anotar se você não sabe. Questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Escreve aí no bate-papo. Questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Então, temporários está para efetivos assim como dois está para quanto? Para sete. Questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Então, sem trocar muita ideia, vamos colocar todo mundo em função do K. Temporário vai ser igual a 2K e efetivo vai ser igual a 7K. Só que ele dá o total de funcionários dessa loja. 36. Então, se a gente somar os temporários mais os efetivos mais os efetivos, isso tem que dar quanto? 36. É um cálculo muito simples. Então, fazendo aqui a continha, 2K mais 7K isso é igual a 36. Lindão. somei 2 mais 7 9. 9K é igual a 36. Zero trauma. K vai ser igual a 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 vai dar 4. 4 é a resposta? Não. 4 é o valor do K. Só que se eu tenho K, eu tenho tudo. Por quê? É só voltar lá na questão. Qual é a pergunta? Ele está querendo o número de funcionários temporários. Temporários está aqui. É 2K. Aí é só substituir. Vou fazer a continha aqui. T é igual a 2K. 2 vezes 4 vai dar quanto? 8. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Tudo lindo. Vamos lá marcar o V da Vitória? Qual é o gabarito? Letra A D aprovado no concurso da PM de São Paulo. Então, pessoal, é isso aí. Nos tornamos uma referência quando se fala em segurança pública de São Paulo. Temos aí cursos para vários cargos. Soldado da PM, sargento, cabo, oficial. E temos também para a polícia civil. Temos também para a polícia civil do estado de São Paulo. Então, se você está interessado, se você quer ser aprovado nesse concurso, aqui na descrição do vídeo, colocamos o link do nosso curso. Cara, não perca essa oportunidade. Esse ano, teremos aí vários concursos para a área de segurança pública. Então, se o seu sonho é ser policial militar do estado de São Paulo, está aqui, a grande oportunidade. É só você clicar no link do curso. caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que também está aqui embaixo, ou através das redes sociais do Matemática para Passar. Legal? Gostaram aí da questão? Então, é isso aí, pessoal. Mais um Kiss para a conta. Vai acompanhando a gente nas redes sociais. Beleza? Amanhã, colocaremos mais uma questão do Kiss. e o legal é que você tente resolver antes e depois você vai aqui, você vem para cá, para o canal, entra lá no canal e assiste a correção. A ideia é sempre essa. Tenta fazer, depois, olha lá no canal. Olha aqui no canal, olha lá não, olha aqui no canal a solução. Sempre colocamos a solução aqui no canal para você. Um dia, resumindo, é a publicação e no dia seguinte é a solução aqui no canal. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.